Todos os grandes nomes do filme, Radha Mitchell, Mia Vazikowska, e uma participação especial de Eric Bana como um pescador espertinho chamado Mad Maca, têm atuações úteis que realmente não deixam uma impressão duradoura. Em vez disso, o diretor Robert Connolly mantém o foco e nossa atenção na vida selvagem e no mar, que estão sempre à vista e na mente do filme. A amizade e quase relacionamento de Abby com um jovem chamado Briggs, Clarence Ryan, vem de seu amor mútuo pelo mar e eles passam o tempo todo na praia ou perto dela. As pessoas em Boebach têm suas amizades, relacionamentos e comunidades totalmente definidas pela água. É uma comunidade unida onde todos se conhecem, um ecossistema humano em uma relação simbiótica com seu ecossistema aquático limítrofe. Uma vez lá, ela olha para a paisagem espetacular ao redor de sua casa de infância e reflete sobre suas experiências enquanto crescia. Como uma jovem viúva, a ferozmente iconoclasta Dora, interpretada em flashback por Hada Mitchell, cria Abby para reverenciar a natureza com a qual eles têm a sorte de comungar. Abby, interpretada quando criança por Ariel Donog, dá seu primeiro mergulho em seu oitavo aniversário e a partir de então, vive na praia o máximo possível. Dora ensina como coexistir com a vida marinha, mas também como protegê-la. No entanto, esses dois têm mais em comum do que admitem prontamente, e é Dora quem apresenta Abby ao amigo de Barbatanas que a levará à sua vocação. Juntos, na primeira expedição de mergulho de Abby na terra à idade de oito anos, eles encontram uma garopa azul selvagem. Um peixe poderoso e longevo com lábios enormes de desenho animado e uma expressão melancólica. Abby o batiza de Blueback, e sua conexão com ele ao longo dos anos âncora a uma história que é tão gentilmente atraente quanto o fascínio da água aquecida pelo sol, mas também tão urgente quanto o tic-tac de um relógio. As sequências subaquáticas em Blueback, revelando reinos de peixes listrados e brilhantes e leitos de coral preciosos e majestosos, não são apenas bonitos de se ver. Eles nos lembram de nossa interdependência com o mundo subaquático. Este é um filme sobre laços familiares próximos e uma teia mais universal que nos conecta, infinitamente preciosa e que vale a pena preservar a todo custo. Quando Abby se torna uma adolescente, agora interpretada por Ilsa Fogg, ela e Dora unem forças, e ocasionalmente batem de frente, como teimosas ecoguerreiras. Eles vivem em harmonia intermitente com pescadores locais como Macca, Eric Bana, mas não fazem rodeios quando se trata da ameaça de desenvolvedores externos como Costello, Eric Thompson. É a importância dessas comunidades e como elas estão intimamente ligadas à natureza que acerca, que serve como cerne da história de Vinton, destacando a degradação ecológica para a indústria e as mudanças climáticas. Uma das cenas mais atraentes do filme é quando a adolescente Abby e o Safog, que dá a melhor atuação do filme, e Dora apelam ao Conselho do Condado sobre decisões políticas. Abby mostra suas pinturas em aquarela de animais marinhos que apresentam todos os organismos biodiversos que ela descobriu mergulhando desde que era uma garotinha. Um político responde a ela perguntando se eles deveriam considerar seriamente mudar a política, com base nos desenhos de uma criança. A condescendência que os políticos fazem com crianças e adolescentes que muitas vezes têm uma compreensão muito mais otimista e moralmente sólida do valor da natureza e da existência neste mundo além da existência humana é trágica. Chama a atenção para as perigosas visões antropocêntricas das sociedades que construímos, de que a beleza inerente e a necessidade de preservar animais e plantas ao nosso redor é uma noção infantil. Para uma cena tão marcante e impactante em um filme, realmente me faz desejar que o resto bleback fez jus a isso.